E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do The Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, a gente vai jogar futebol pela primeira vez das nossas vidas, rapaziada, é isso mesmo, a gente tá num campão aqui de futebol e tem várias quadras, tá ligado? Mano, tem uma, duas, três, quatro, mano, tem várias pessoas jogando ali também. Rapaziadinha, e particularmente, mano, é a primeira vez que eu vou jogar isso na minha vida, tá ligado? Eu não sei se eu sou bom, não sei se eu sou ruim, olha aqui, Matz, se é bom ou se é ruim? Nunca joguei bom na minha vida, vamos ver agora aqui, vamos ver o saco, vamos ver o saco, bravo. Ai, olha o D, olha o D, olha o D, olha o D, olha o D. Pera, agora é o seguinte, eu e o Coronado tá de próximo, rapaziada, eu e o Coronadinho, No mesmo time. No mesmo time. É, mas é bom, hein? Mano, vamos ver. Se for meio que parecido com o futebol em mesa... É, nós vai dominar. Vai dominar. Nós vai dominar. Só que pra jogar a bola pra baixo, nós temos que jogar pra cima. É, nós temos que passar a bola da rede, tá ligado? Mano, pra quem nunca ouviu falar no futebol, você saca, é como se... Ah, passou. Ele saca de lá pra cá. Não pode ir lá na rede? Ou pode? Assim... Próximo? Perderam? Ah, então vale, porque você viu que bateu na rede e voltou? Ah, então vale. Você acabou de desmontar o montinho do saque. Então bora, rapaziada. Eu e o Coronado contra o Mosca. Mosca, eu tô igualzinho a você, pai. Você não vê não que você cheipe. Tá cheipado, tá cheipado. E o Gabi, mano? Gabi o sacador. Pra você que é mais íntimo. De boinha, tá ligado? Que eu tô começando agora. Eu também. Tô macho, rapaz. Bora. Ó, o outro time que tá jogando ali é o Aruan e o Bruno contra o Renato. E o camisa 10 lá, o menino Ney. Aquele moleque joga, você viu ele jogando? Não vou falar nada. Agora você vai descobrir. Chama. Mostra suas habilidades aí, vai. Eu vou mostrar minhas habilidades políticas. Vamos ver se vai tá bom, hein? Então vai. Chama, mano, agora. O Gabis é o melhor. Caramba, Coronado. Começou bem, hein? Parabéns, Coronado. Tá jogando bem. Vai, Gabis. Aê. 18? 18? 18. Cansou, Coronado? Já cansou, já? Já tá cansado. Então vai. Chama, Léo. Vou montar aqui o bolo. Vai na pia do Gabi, hein? Caralho. Ó. Ó, chama. Chama, rapaz. É um pouco masculino. Qual que é o masculino agora? Ficou confuso aqui. Pô, de bola pesada, tio. Vou mandar outro. Vai, Gabi. Isso aí, hein? Passou, passou. Vai, vai. Vai, vai. Dá quatro. Cinco a um. Três a um. Vai, vai no segundo. Vai não chorar, né? Ô, louco, pai, tá dominando. Caramba, ele vai acabar? É isso, né? Coronado quer jogar, ele falou. Vai jogar, vai jogar. Será? Vai cagar o time, hein? Eu tô sentindo que eu fiz uma inspiração errada, eu acho. Chama, Coronado. Na habilidade do futebol aí. Caralho, hein? Ó. Vai, Gabis. Chama. Ó, Léo. Passa pro Léo, Gabis. Mosca. Ihuuu. Caralho, mano. Essa foi bonita, hein? Hã? É, Coronado. Afundou o time norte, você sacou, hein? Teve jeito, hein? O cara jogou tudo na praia. Você compreendeu? Essa foi habilidade do Mosca. Agora, time contrário. Bateu e é gol. Que isso, Léo? Ia fora. Eu acho que ia fora, hein? Eu acho. E vai, e vai. Chama. Mas os meninos são habilidosos demais, meu Deus do céu. Não pode elogiar, né? Pode elogiar que faz errado, né? Não pode, mano. Ah, não. Pô, é difícil. Não é foda, tá? Pô, mas depois fizemos aí, vai. Chama. Boa. Aê. Nossa, minha cabeça. Doeu? Nossa, deu o globo. Meu Deus. Vai, Coronado. Mostra as habilidades, Coronado. Rapaz, habilidade mesmo. É horrível, hein, Coronado. Fora do alcance. Quanto é que ele tá, hein? Eu perdi a conta aqui. De joelho, rapaz. Que que é isso, hein, Léo? O menino pegou de joelho dos dois ainda. Vai, Léo. Rapaziada, eu trouxe gol pro pra jogar também, mas esse jogo é muito de cabeça, então... Ó, dá pra pôr no peito, você não trouxe o bagulho de marrar no peito? Não, trouxe por pra cabeça. Põe na cabeça e usa o peito pra cabecear. Boa, Gagos. Boa. E a saída, ainda bem que ele pegou. Boa. Pra quanto? É oito? Acho que foi pra oito agora, hein? Oito? Que é o alto, o alto, o defesa. Oito. 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 Oito, tá? Oito a seis, rapaziada. Bora. Boa. Vendo bem, tô gostando de sacar esse negócio aqui. Rapaziada, eu juro, mano. Nunca joguei. O bagulho é ruim, né, mano? Cansa, fala aí. É difícil, mano. Além de ser difícil, cansa, mano. A areia é foda. Boa, cara. Tô muito bom de saque, mano. Caralho. Coronado, tô vendo que não precisava de você nesse momento. Eu acho que você podia vir gravar agora, porque não tá precisando. Vai ficar de meia agora, fica vendo. Vai. Vai, eu tenho que... Eu tenho que ir me atrapalhando, me tirando meus de concentração. Fica no seu ponto, no meio. Vai. Vem mais pra trás, vem mais pra trás. Vamos pegar aqui, ó. A defesa dos caras não passou. Agora coronado. O que? O que? Caralho, Gabs. Que manobra foi essa, Gabs? Conta aí a Rússia, chama. Quando é que você termina no pé. Quer um castelinho e uma pazinha? Quero, mano. Quero um balde. Aí era gostoso. Chama. Passou. Coronado tá até com o boneco na mão, mexendo na barba ali, ó. Chuta assim, ó. Como é que é? Aê, pai. Passou. Passou, não. Foi muito perto, já lá longe. É, agora você não pode culpar o coronado, não, Léo. E do outro lado do campo. Não vou pegar de cabeça mais, não, mano. Minha cabeça tá pulendo já. Então põe a GoPro aí, vai no peito. E veio. Acabou de falar que ele ia pegar... Acabou de falar que ele ia pegar com a cabeça. Parou, parou. Ih, tá lá. Desse moço que anda treinando durante o... Ele tá indo de frente. Vai atrapalhar mesmo, meu nariz. E ele pega... Ele vai ter freio, tem mesmo. Ele tá fazendo duas... Só um oná, né? Só um saco. Eu não quero saber. Agora os dois caras pararam pra onde? Agora treta. É um negro e está no copo. E os dois vão... É rápido, galera. Não, moleque, cabrô. Não, moleque, cabrô. Eu preciso de você, galera. Não, moleque, cabrô. Os dois estão rolando, 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 rolando. Puxa a cueca. A tira cueca. Caralho! O que eu quero saber é o seguinte, você vai aceitar o desafio de Renato Garcia. Eu também te dar um coro no Arunan. Eu também. Mexi um músculo afombado aqui. Eu quero o próximo jogo, eu contra você. Eu? Eu? Fechou então. Eu já ganhei 1.000 do Arunan. Você é 1.000 contra 6-2. Pode descansar, que eu também vou descansar. Você descansa, pai, você descansa. Depois. Você não precisa descansar. A bola veio no meu nariz, rapaziada. Dizem que tava até sangrando. Vem assim, ó. No nariz. O que aconteceu ali? Rolou um desafio ali? Ninguém entendeu nada aqui. Eu bati a bola no nariz, o Renato veio me intimando. Né? Ele já tá aquecido aqui. Falou assim, tá muito bom. Eu tô confiando no meu saque. Que de saque é que eu tô bem. É, eu tá. Acho que eu ganho dele. Então tá. Então tá rolando desafio mesmo. Tá rolando desafio. Eu vou ganhar esse jogo ou eu vou ganhar ali também? Quero ver. Ô, Coronado! Uhul! Quem? A perna torta? Eu vou pegar a bola. O que que tava torta? A bola ou a perna agora? Os dois. Aê, Coronado! Pelo menos um, hein? Ah, Leandro, dá uma mágica. Valia também. Tamo perdendo agora? Vixe. Vixe, vira aí, vira aí. Tá 3x11. Oh! Uau! Tudo bom! Ah! 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 É TURRO,, mano. TURRO. A pães já 11. A pães já 11. A pães já 11. É a hora agora ver ele mesmo. Uau! Ó Vem a mim, ô cusapo É agora, hein Vem a mim Empate Empate? Não Bora aqui Uou, toma É banho já 13, mais um empate, hein Ô, Gabs, eu não tô jogando, não Eles empataram Boa, Gabs Boa Ô, Coronado, que isso, Coronado Meu Deus Fora Tá empatado novamente Tá empatado de novo Rapaziada, deixa nos comentários aí Quem que vai ganhar esse jogo? Desse jeito Ah, molequeada Uhul Batou de novo É, Coronado, pelo amor de Deus, hein, Coronado Responsabilidade do pênalti na final da Copa do Mundo, precisar nossas mãos Aê Último saque do jogo Bora É agora É o ponto final Sai da minha frente, vai pra lá, parece que eu tenho que desviar a doce a bota Sim Boa Boa Passou Passou Ah, meu Deus do céu Empatou de novo A regra pode ser inventada, gente A regra pode ser inventada, gente Galeta Vai até 19 gonna Rapaziada, vai até 19 17 ou 17 Ah, não deu É, tem chance, não, tem chance, tem chance Pegou, pegou, coronado Você jogou de pança ou qual foi essa? Game milanesa, não é dessa vez, hein? Rapaziada, pensamos que ia ganhar Felizmente meu time aí não foi tão competente igual eu Mas, mano, o importante é ter participado aí, brincado com os meninos, né? O importante é brincar O importante é estar aqui participando, né? Porque... Você não sabe o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, o que aconteceu É, às vezes é... A importância do time, às vezes faz diferença, tá ligado? Às vezes você fala, mano, sou bom, vou jogar sozinho Mano, às vezes você tem que fazer uma cara bom também Tipo igual coronado Ele jogou sozinho, eu joguei horrível Exatamente Nós jogamos igual, para Ele exatamente Ah não, foi top Ô, Léo, você tá parecendo uma milanesa, viado Olha aqui, tudo milanesa Tá tudo, bicho marido Você que eu fiz um dia Vai Bora então, rapaziadinha Eu e Renato agora Ah, é? É, pai Demorou então, Bruno? Você tá ligado, né, mano? Tem que ser esquerdo, vai pra esquerda Então demorou, né? Demorou Coronado, você tá ligado, o que fazer com eles, né? Pô, pô Pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Ah, pô, pô, pô Pô, 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 pô Não, demorou Eu quero ver se você ganhar Então pô, então Daí Um, pô Bruno, cheguei com o Bruno Não, não pegou Não, vai, Bruno Não, eu acho que não Então vai Ganhei Cagada, pega Ó, é o seguinte Pega mais pra frente aqui, Coronado Eu vou pegar aqui pra trás Ah, errei a passada Errei a passada Não, pegou aqui na coxa, pra cima Coronado, é nóis, mano É até 18, hein? Nossa, Bruno Horrível, Bruno Horrível, Bruno Horrível Horrível Víssimo Ó, quando você gritar Eu, é eu Quando eu gritar Eu, eu Vai, mano Vamos ganhar esse bagulho, Corona Ideia, viado Vai Certinho Boa Quanto tá? 2, 1 2, 1, Corona Agora o Renato Ele vai jogar lá É, já vai lá atrás Ali, ó Você vai socar? Agora é o pai, hein? 2x2 Vai 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 Vai, Bruno Boa Ah Pegou de joelho inteiro É, e eu Eu pensei que você ia jogar em mim É, boa Foi boa Pegou Rapaziada, lembrando, mano É a primeira vez que a gente tá jogando futebol Na nossa vida Olha, olha Olha, ligado Ninguém aqui é profissional, não Quanto que dá? Quanto tá? 4x2 Vai, vai, vai A bola bateu rodando em mim 6x2 Tá louco? Tá louco 4x2 5x2 Tá louco 4x2 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 Você ia ficar abrindo na área Você tá vendo? Também Abrindo na área Doido Pega o saque do Bruno, mano Que nós leva Vai Ah, mano Foi com a outra perna Ô, Bruno Deixa eu ficar desse lado aqui Que daí eu pego a bola pra cá De esquerda De direita Hã? Não, ajuda de assim, ó É Bola vier no peito Eu vou abrir pra você Subindo Nossa Então tá 5x3 Macho, pai Eu, eu, eu Vai, vai ver Ah, Bruno Boa, pai Vai que agora A Ana não vai parar de ganhar, hein A Ana tava jogando, Corona Vai Vai, vai A bola veio pesada Lorte pra caralho, mano Foi o primeiro peito que eu dei Isso mostra, rapaziada Como a gente é bom no futebol Pera aí Pera aí que eu vou dar um coro nele E depois nós joga Bora Ô, pegou Vai, vai Uou Nossa, mano Merecia ter sido ponto, Bruno Correi Vai Eu, eu, eu Eu, boa Juro pra você Juro pra você, mano Que isso Tá, pega Caramba Mano, tamo ganhando, pai Tá 7x6 Não Tá louco Virou Vai tempo 7x6 Ah, errei 7x7 Opa Nós 8x7 Vai, taca Taca Pô, não erra não, hein, nego Faz ponto Faz ponto Mira Mira na pinha do Bruno Vai Tá louco Olha lá fora Vai, 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 vai Meu Deus Quanto tá? 9x8 Vai que os caras virou de novo Vai, que é sua Isso aí Vai que não tava no meu pé Não tinha quanto Ah, tá Tava na minha esquerda 10x8 pra eles Vai, vai, vai Uou Se pega bem no calcanharzinho do bicho Pegou na mão Aconteceu isso comigo uma hora Chutei a bola, pegou na minha mão Ô, pega essa sacada do Bruno aí Que não é e ganha Vai Vai que é nóis Foi 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 Tá 11x9 Pra eles Aham Vai Vai que ela vai virar Boa Linha dentro Linha dentro Ponto deles Pega um pouquinho pra trás, Coronado Boa, pai Boa, moleque Boa Quer sacar Vai Ah não Vamos ganhar Ó, tá 12x10 Falta dois Não, pra eles Cansado, mano É, também tô morrendo Vai Vai levantar Boa Boa 12x12 Não 12x11 Vai, mas essa empata, hein Vai, 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 vai Uou 12x12 Vamos levar, vamos levar Continua assim, Coronado Você vai ser o artilheiro Vai Tô tão fraco, viado Eu tô tão fraco 13x12 É, viramos Vamos ganhar Falta mais 5 só Tá quanto? 13x12 pra nós É Aham Não, com 13, caralho Bora, pronto Bora Vai, manda Manda certinho que a gente vai ganhar 13x12 Vai Você 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 Tomar no cu Pé torto, galera É isso, é isso, é isso Boa Ah Mas se é um cara mais ruim que eu Não tem, mano Eu tava só mais um pra ganhar Eu ganhei um 14 É, até 15? Ah, não, é verdade É 18 Eu tava 14 Tá porra, viado Nossa, que bosta, hein, Bruno Quero pra cá? Aham 15 Mais treino aí ganha, hein 16 Mais dois, mais dois Ai, Bruno, não sei, hein Ai, Bruno, não sei, hein Vai Vai Isso Ah, 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 é Largos Tá louco 13 13 Oh, vai, 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 vai Ah, viado, como que você olha pra lá? Eu fui olhar mesmo Ah Mas eu não conheço o Renato, mano E eu fui olhar mesmo Porque eu nem vi Não é caro que eu não vejo Não tinha ninguém Ah, já tava longe Vai, mas eles vão empatar, Coronado Vamos pegar essa Aí vai dar 17, 18 Não é ganha Vai, pega essa Essa é nossa Fazer igual o que o cara falou Pra colocar com a mão, assim, ó Pum Vai, Renato Ah, ganhamos Então, agora não vai ganhar, quer ver? Eu vou sacar Eu vou sacar Eu vou sacar Não vai ganhar Não vai ganhar Fica esperto aí que eu vou mandar no Bruno Vai, Bruno Não, tava nem mim Você entrou na minha frente Ah Mano, a gente não pode perder duas vezes assim, mano Chegar no 17 e perder Não, vai, vai 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 que é a nossa É a nossa É a nossa Ganhamos, pô Chama, pai É, pai Ah, não, mas o meu time não ajudou Eu queria comer o Nem Mará Você me deu esse bosta aqui Não, não jogou muito Mas não vai jogar mais Não vai pegar jeito É que o Leo Coronado vem sempre aqui, né Nunca vem Rapaziada, então é isso Se vocês gostaram desse vídeo, mano Primeira vez que a gente veio jogar aqui, ó Mano, fute vôlei Achei muito massa, muito diferente Mano, é diferente Tipo, de futebol normal, tá ligado? Mosca Você já veio jogar futebol alguma vez? Eu já dei, mano Achou massa? Massa pra caralho E você, nego? Não, não fui grande, mano Achou massa? Vamos jogar mais, véi Bom, então é isso Juan Você que jogou o primeiro jogo contra o Renato Gostou de jogar? Só fez ponto de saque Hã? Só fez ponto de saque É, nós também É difícil jogar esse bagulho, mano Foi massa, foi massa Foi massa pra caramba Olha o Neve Esse menino é o Neymar Não pode jogar com ele, não Todo mundo ganha jogando com ele É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo, mano Deixa o like Valeu, mano Falou aí Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau